Bom dia! Hoje é sexta-feira, 7 horas da manhã e eu estou chegando aonde? No aeroporto! O projeto Fabi Rodinha no Pé ainda está de pé. É, ué. Vou levar vocês comigo novamente, porém dessa vez que eu vou pra Amazônia, não é a Amazônia do estado do Amazonas. É a Amazônia do estado do Mato Grosso. Vai uma galera diferente e eu ainda não sei o roteiro. Super fácil de fazer a mala quando você não sabe o roteiro. Mas o bom que eu falei, sou experiente, já fui pra Amazônia uma vez, já estou mais preparada. Agora já estou um pouco mais acordada, assim, levemente mais acordada. Estou amanteindo de sono. A gente já pegou o primeiro voo de Guarulhos pra Cuiabá. E aí agora a gente tem duas horas aqui no aeroporto, depois mais uma hora de voo daqui até Alta Floresta. E assim, nesse primeiro voo, foi bem na hora do jogo do Brasil, né? Segundo jogo da Copa. Durante o voo, o piloto falou, gente, está 1x0 pro Brasil e está acabando o jogo. E todo mundo... Aí quando pousou, eu recebi várias mensagens. Acabou o jogo, foi 2x0 e todo mundo comemora. Mas enfim, estamos aqui. As meninas, algumas, acho que já estão todas aqui. Porque tinha algumas que não vieram de São Paulo, então tem a Lu, tem a própria galera da Reworld. Depois que a gente pegar mais intimidade, assim, com todo mundo, aí eu apresento todo mundo aqui pra vocês, tá? Já estou sentindo calor aqui em Cuiabá, hein? Bora lá com a nossa trupe toda. Pegar mais um pool. Já já a gente chega no nosso destino. Chegamos em Alta Floresta, Amazônia, Mato Grosso. Já está um calor, já arranquei a blusa aqui, ó. Também parece que é inverno, gente. Maravilhoso. E olha isso, a gente desembarcou, olha a quantidade de malas, gente. Ainda tem mais gente chegando com mais malas. E assim, são só 3 dias. Mas a gente exagera um pouco. Olha, a gente veio agora do aeroporto uma hora de carro até aqui. E agora são 30 minutos de barco até chegar no hotel. Olha as malas tudo. Vai afundar o barco, gente. Tão pesado que ele vai ficar com tudo isso de mala. Esse aqui é o rio Telespires e agora a gente vai lá pro nosso hotel, o Cristalino Lounge. Detalhe, quando o colete do barco combina com o seu look. A larga. A raridade. Gente, a gente tá aqui no encontro dos rios, do rio Telespires, que é esse aqui com a água mais transparente. E ali é o rio Cristalino, que tem essa divisão, a água mais escura. Então é o encontro dos dois. A temperatura da água dos dois rios são diferentes. A gente vai tentar sentir a diferença. Vamos deixar a mão dentro da água. Aí vem um jacaré e come nossa mão. Nossa, dá pra sentir muito a diferença da água gelada. Bem mais gelada. Olha, a gente tá vendo uma ave ali em cima da árvore. Colorida. Ah, tá. Acho que dá pra ver. Você viu a árvore? Sim. Olha isso. Temos paparazzi. Temos paparazzi. Paparazzi. Um barco nos acompanhando pra tirar foto. Ah, estamos chegando no hotel. Ali já é o deck. Aqui a gente tá contra o sol. Chegamos. Nossa, que lindo isso aqui. Pra ficar deitado em cima. Que demais. Chegamos no hotel. Olha isso, gente. Que sensacional. Chegamos aqui, ó. Na parte do restaurante, do hotel. Já chegamos com o Welcome Drinks. Obrigada. Olha só. É suco de cupuaçu? Maravilhoso. Olha que lindo aqui, gente. Aí tem um loungezinho. E aí tem essa área. Olha, dá pra fazer fogo. E aqui no restaurante já tem umas comidinhas de Welcome. Já bebemos o suco de cupuaçu. E agora a gente faz o quê? Agora a gente come um pouquinho. Gente, agora a gente tá cada um indo pro seu quarto pra conhecer. Aí, ó. Olha que bonitinho esses quartos. Essas casinhas. O meu quarto é esse aqui. Eu vou ficar sozinha. Confesso que eu estou um pouquinho com medo, assim. De ficar sozinha no quarto. Vocês vão me ver gritando e correndo a noite pra chegar no quarto? Com certeza. Ai, que lindo. Temos aqui Welcome to Crystallino Lounge. O que é isso? Chocolate com nuts. Além da cama ter essas duas caminhas aqui, ó. Aí aqui tem a parte do banheiro. Aqui é o box. E aqui é o, como eu chamo, de cagatório. Eca, que nojo. Aí temos um roupãozinho. Uma mala errada veio pro meu quarto. SBP, muito importante. Ah, olha que fofo. Acabei de receber uma cartinha do Like to Know It. Da Reward Style e presentinhos, ó. Essa Instax Mini. Gente, que maravilhosa. Não sei, já quero usar, já quero usar já. Eu ganhei uma toalha do Like to Know It. E uma garrafinha. Ganhei negocinhos de olhos. Vai ser bom porque vai fazer uma claridade aqui no quarto. E duas tags de malas, ó. Ó, coloca essas informações aqui e prende isso na mala. Aí também tem esse paninho. E popsockets, que é o que eu uso atrás do celular. Tudo nessa sacolinha fofa. Detalhe sou eu, com a lanterna do celular. Pra eu ir olhando o chão, pra chegar até o restaurante pra jantar. E eu já encontrei algumas aranhas no caminho. Cheguei viva, as meninas chegaram aqui também. Aí aqui tem uma fogueirinha, música ao vivo. E a gente tá só esperando todo mundo chegar pra sentar pra comer. Gente, socorro. Eu tô vindo pro quarto e aparece uma capivara correndo. Aí eu falei, Lu, vai comigo, eu tô com medo. Ela veio comigo pra eu pegar minhas coisas. Eu vou me mudar pro quarto dela. Guardando minhas coisas de volta na mala, porque eu vou lá pro quarto da Lu. E olha só, ganhei mais presentinhos. Olha, ganhei esses produtinhos da Simple Organic. Tem batom. E esse aqui é um óleo de coco, manteiga de cacau. Aí temos aqui, companhia marítima. Ai, é um biquíni? Ou é uma saída? Olha esse aqui, é um maiô Brasil. Já vou usar pra copa. E tem essa caixa linda com meu nome, veio a programação também. Ah, é um pijaminha. Da marca La Love. E aí vem uma cartinha, vamos ver. Ó, Fabi, enviamos esse pijama personalizado para complementar essa viagem. Incrível e deixar as suas noites ainda mais especiais. Foi feito com um carinho para você. Um beijo. Ah, que fofinho. Tem meu nome. Bom dia, gente. Acabei vindo dormir com a Lu mesmo. A gente dormiu super cedo. E aí acordamos quatro e meia da manhã. Vamos sair agora cinco pra ver o nascer do sol. Olha essa escuridão. E aqui começamos uma trilha pra ir ver o sol nascer nessa escuridão. Como você está? Congelando, com sono, mas tô feliz. Não tá com medo. Eu tô apavorada. Ó, agora a gente entrou no barco. A gente vai primeiro de barco até um lugar e depois a gente vai fazer uma trilha. Gente, não dá pra ver nada, ó. Eu tô iluminando com o celular. Agora vai começar a trilha na floresta. Gente, eu tô imaginando isso de um filme de terror. Isso é um filme de terror. Isso é um filme de terror. Olha isso aqui. A gente tá só com as lanterninhas, gente. Ó, agora a gente chegou nessa torre aqui. A gente vai subir... Não sei se dá pra ver. Até lá em cima. A gente vai subir a tela pra assistir o nascer do sol lá em cima. Paramos na primeira parte, que já são 35 metros de altura. Mas agora a gente ainda vai subir mais até lá em cima, que dá uns 50 metros. Nossa, gente, chegamos a 50 metros de altura. E balança essa torre, tá, gente? Balança bastante. Gente, que demais. Do nada a gente veio passar. Passou uma arara. Agora é pouco. A gente viu também um papagaio. Mas tá tudo muito longe. Voando assim. Os bichos estão acordando junto com o sol. Ó, solzão aqui. Olha essa cena das araras passando aqui pertinho. Olha só. Três araras. Meu, que lindo. Que experiência incrível de ver o nascer do sol no meio da floresta amazônica. Agora a gente vai começar a descer a torre. E os passarinhos acordaram. Agora você começa a escutar vários barulhos diferentes de pássaros e outros animais que já estão acordados na mata. A gente começou a descer. Ali embaixo tá escuro ainda. Aqui já tá mais escuro do que tava lá em cima. Tava super dia já. Porque a mata é bem fechada. E como foi ficar aqui embaixo no... Não, eu tô em depressão, gente. Eu vou roubar esses negócios aí do blog da Fabi. Eu já falei. Vocês podem ir lá no meu canal que vai ter todas essas imagens aí também. Sabe o que é engraçado? Lá de cima a gente começou a escutar barulhos diferentes começarem a surgir. A gente viu. A gente viu as araras vermelhas. A gente viu uns periquitos. O papagaio verde passando. É que não dava tempo de pegar a câmera pra filmar, mas era tudo assim... Meu Deus! Quando eu cheguei lá em cima é que eu entendi que eu realmente estou no meio da floresta. Porque ali você vê... É só mato pra todos os lados. E aí agora a sensação de enxergar por onde a gente veio. Né, gente? Agora a gente vê a floresta. Antes eu só olhava pra baixo com a lanterna assim, ó. Pra ver onde eu tava pisando. Agora não. Agora você olha pros lados. Vê a mata. E chegamos de volta ao barquinho. Vamos voltar pro hotel. Voltar pro quarto pra dar uma cochilada aqui. Agora. E ó, agora que tá de dia que dá pra ver melhor os quartos aqui, ó. Que ontem a gente chegou e já tava escurecendo. O meu quarto era aquele ali. E aí as meninas que estavam em um quarto que não tinha internet trocaram pro meu quarto. Que tem internet também. A gente veio aqui pro deck. Então, gente, eu tirei o cochilo. Me arrumei. Viemos aqui pro deck também. Relaxando. Também no sol. Só que tá tão sol, tá tão quente que eu não tô aguentando. Eu tirei umas fotinhos. Eu vou voltar pro quarto pra você pegar o carregador. Pegar algumas coisas. Mas daqui a pouco a gente vai curtir um pouco mais. Bom, gente. Eu troquei de look. Agora eu tô de maiô. Tomei uma ducha. Tá muito quente. Eu não tive coragem de entrar no Rio. Mas talvez agora de tarde se a galera entrar. É que ninguém entrou. Aí eu, tipo, não ia entrar. Mas se a galera entrar, acho que eu entro também. Agora eu animei. Eu vou ver se ainda tem alguém aqui no deck. Que eu tava resolvendo umas coisas de trabalho lá no quarto e tal. Até que meu cabelo já tá até seco. Eu vou ver se tem alguém aqui no deck. Se não, já tá na hora do almoço, na verdade. Aí a gente vai almoçar. Dá um tempinho pra poder entrar na água. Tinha algumas pessoas aqui no deck. E aí eu aproveitei pra fazer mais algumas fotinhas já com esse outro look. Com a fotógrafa. Porque antes eu fiz pelo celular mesmo. E agora eu já fiz as fotos com a fotógrafa. Ficaram lindas. Eu queimei o pé. Porque eu queria fazer foto sem chinelo. E o chão tá muito quente. Queimei. Mas o que vale a foto. E uma borboleta pousou no meu dedo. Eu tirei foto com a borboleta. Agora vamos almoçar. Troquei de roupa de novo. Me deu uma retocada aqui. E aí agora a gente tem um barco exclusivo. Pra andar pelo rio pra fazer fotos. Deixa eu colocar o óculos. Agora a Lu vai fazer fotos. Daqui a pouco é a gente. Aí ela tá muito chique na lazeira. Eu tô aqui de biquininho e tá lá toda. Chega de fotos. Agora a gente vai ver o pôr do sol aqui do rio. A gente tá saindo do rio Cristalino. E estamos indo pro rio Calixtel Espírito. E aí Uma galera no outro barco chegou agora. E a gente aqui Martina, Lu, outra Lu, o Fio, o Ricardo aqui no barco. A gente viu o pôr do sol que tá lindo. Foi muito lindo. E agora olha só como tá o céu. Olha essa cena. Gente, elas passam tipo nesse horário depois do pôr do sol todo dia. Olha, tá passando mais ali, ó. A gente tá indo ver um jacaré. Ai, tá lindo ali, ó. Alguém tá vendo? Ali, ó. Foi mais pra baixo. Não. E aí? Tô comendo, neném. Tô comendo. Olha lá, olha lá, ela é pequena. Aonde? Ai, que lindo. Ele é um bebê, meu Deus. Ele é minúsculo. Caraca, você viu? Ela é de lá. Ai, eu não vejo. Ele é um bebezinho. Olha ali, ó. Olha o rostinho dele. É um bebê pequenininho. Ah, parece um logartho, gente. Isso aí. Não é jacaré, é jacaré. Calma, a mãe deve estar aqui perto. Tem lanterna aí, Cid? Pelo menos aqui. Olá, olá. Ela tá andando. Ai, tá andando, tá andando. Foi a luz aí, a lanterna. Vai, ilumina. Ele tá parado agora. Aí, quando ele tira, ele anda. Não sei se dá pra ver na câmera. Na hora que ele tira, ele anda. O sol já se pôs. Olha como tá. Tá bem escuro já. A gente tá ali com a lanterna. Ele tá procurando o jacaré pra gente ver. Enquanto a gente vai voltando no caminho do hotel. Olá. Ai, que lindo. Olha lá, gente. Ali, os olhinhos. Ai, afundou, afundou. Olha. Ela é grande. Essa aí é grande. Aí, ele aparece aqui do lado, né? Blum. Blum. Ai, pena que não dá pra ver na filmagem o céu. O céu tá sensacional aqui. Olha. Que demais. Olha, olha, olha. Ele vai sair ali, ó. Demais. Agora deu pra ver. Não, volta lá. Olha ele ali, o rostinho dele ali. Tem uma capivara. Foi essa capivara que eu acho que eu vi ontem. É. Essa é a mancinha. Essa é a que fica ali do lado. Essa é a que fica no hotel? Capivara. Capivara. Olha, gente. Que linda. Olha aí a capivara. A gente tava fazendo foto aqui antes de hoje. Parece um esquilão. E agora tem uma capivara ali deitadona. Ela tá de olho aberto aqui, só observando a gente. Gente, o jantar aqui todo dia é muito saudável, muito gostoso, ó. Eu peguei frio e peixe. E aí pupunha, saladinha. Nossa, tem muita coisa gostosa. Vamos ver o que tem de sobremesa hoje. Porque eu não mostrei pra vocês esses dias. Como eu tô fazendo o Diário da Dieta, eu acabo não mostrando as comidas aqui, né? Mas, ó, tem frutas da estação. Eu acho que é melão. E também tem cocada. Gente, voltei do jantar pro quarto. A Lu já tá dormindo, tadinha. Como sempre. Como sempre. E eu fiquei até tarde hoje, porque o pessoal ficou batendo papo e foi legal. Mas eu tô com o look nada a ver pro jantar, mas a gente é chique até na Amazônia. Só que não. Agora eu vou me preparar, porque amanhã o dia começa cedo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Mas relaxa, que ainda vai ter mais um vlog aqui dessa viagem. Com muitas aventuras que ainda estão por vir. E olha só. Primeira noite eu não conseguia nem andar sozinha. Agora eu que tava sendo a guia da galera. A gente pega confiança, entendeu? Depois de fazer uma trilha noturna. Beijo. Tchau. Tchau.